Hoje o estúdio do Agenda está puro amor, com a presença das estrelas da peça Love, Love, Love. Débora Falabella e Yara de Novaes, sejam bem-vindas. Muito obrigada, tanto prazer em te ver e estar aqui no Agenda, né Débora? Prazer enorme mesmo. Que bom, eu que fico felicíssima. E aqui, essa peça Love, Love, Love já rodou por outras capitais, mas está chegando agora nesse fim de semana em BH. Para vocês duas que são daqui, dá um friozinho na barriga? Demais, a gente fica, acho que é o lugar que a gente fica mais nervosa de fazer. E principalmente voltando agora depois de dois anos sem fazer teatro e a gente voltou com algumas viagens já e de cara já vir pra BH, pra gente estar sendo muito emocionante. E essa peça, ela é em três atos, né? E é um conflito geracional. Conta essa história pra gente, Yara. Então, primeiro que esses atos a gente não tem nenhum intervalo, né? A gente entende como coisas episódicas, né? Porque ela tem saltos no tempo. Ela começa em 68, depois salta pra 80, 90. 90 e depois 2014, alguma coisa assim, né? É, 2012, 2012. É, por aí. E aí o espectador acompanha um casal. Eles se conhecem em 60 e na década de 90 eles já estão com dois filhos. Já são meio, a gente pode dizer uns iups, assim, né? Pessoas meio uns executivos, uns super trabalhadores. Mas começam hippies, né? Começam, é. Começam com essa ideia libertária, né? E no final, eles já estão mais velhos, com 60 e poucos, e os filhos já estão com 30 e tantos, por aí. E é muito interessante a gente acompanhar essa evolução deles. E ver como que as circunstâncias históricas alteram, né? Assim, os ideais. E alteram o comportamento também. E como que eles vão, ao longo do tempo, se frustrando também, diante daquilo tudo que eles imaginavam que deveriam, que deveria ter sido e que não foi. Ô gente, nós temos algumas imagens da peça. Vamos rodar aí pra gente ver um pouquinho? É uma celebração? Não, vai. Eu pensava que era um cigarro aqui também. Não, obrigada. É sarcasmo, amor. Ela tem 15 anos? 60. Agora você estava falando. Ah, estava, desculpa, eu não queria interromper. Vai falar. Você trouxe uma. Uma? Uma, sim. Uma taça, você quer dizer? Uma taça? Ah, você quer uma taça? A não ser que você queira que eu beba uma garrafa. Comique, não tem problema. Eu sei disso, mas tem gente que tem moda. Você sabe onde quer a cozinha. Quer que eu te traga uma taça? Ai, que belo pai que você é e quer. É uma celebração? Não, vai. Talvez ela queira um cigarrinho também. Não, obrigada. É sarcasmo, amor. Ela tem 15 anos. Quantas pessoas que estão no palco com vocês, como é que é essa equipe dela? Então, no vídeo a gente está até com o Augusto Madeira, porque assim, a gente já fez duas temporadas dessa peça. A gente estreou no Rio com o Ari França, depois em São Paulo com o Augusto Madeira. E agora a gente volta com o Ari França. Então, ele está com a gente, Alexandre Cioletti, Matheus Monteiro, Yara, eu e a peça dirigida pelo Eric Lenati, com o texto desse inglês, chamado Mike Bartlett, que a gente já encenou. A gente já esteve em BH com um texto dele também chamado Contrações. Eu assisti, maravilhoso. E o seguinte, a Carol Braga, que é jornalista e crítica, ela já viu Love, Love, Love e ela gravou pra gente um comentário. Olá, amigos do Agenda, estou muito feliz de estar aqui pra falar sobre Love, 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 um espetáculo que eu amo, vi em 2018 e concordo com todos os prêmios e indicações que recebeu. E não foram poucas, foram 15 indicações das mais diferentes premiações de todo o país. Mas por que eu gosto tanto de Love, Love, Love? Uma série de razões. A primeira delas é o elenco. É muito bom ver um espetáculo que tem um elenco tão afinado, um elenco que está dentro do jogo, todos com presença. Esse texto do Mike Bartlett, ele propicia isso pro elenco, porque é um texto que tem um jogo de palavras que acho que nós, espectadores, a gente não percebe. Mas pro elenco, pros atores, exige muita atenção. Eu me diverti muito, né, saí de lá pensando. É uma peça que eu sempre dou, comento uma determinada cena que eu adoro e comento sobre ela pras pessoas. E eu falava assim, ah, que pena que você não vai poder ver mais essa peça, porque ela é de 2018. E tá aí a oportunidade de assistir Love, Love, Love aqui em Belo Horizonte. Que maravilha! Yara, ela falou sobre as premiações e você ganhou o prêmio Shell, né? É, com esse espetáculo. E você não é só uma personagem, né? São vários? Não, eu faço uma. A Debinha que faz mais de uma. A Débora faz a Sandra no primeiro ato e depois no segundo e no terceiro ato eu entro como Sandra e ela entra como minha filha, a Rose. Então, ela que faz a Rose e a Sandra, eu só faço uma. A gente ganhou também um prêmio do Aplauso Brasil de melhor elenco, que é um prêmio maravilhoso, assim, né? Porque, na verdade, a força do Love, 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 como disse a Carol, tá exatamente nesse jogo e nessa presença que todas as atrizes e atores têm na hora da cena, né, Débora? Não, isso é muito forte, assim, pra gente, né? Porque o Mike Bartlett, ele, o texto dele, isso a gente já sentiu em Contrações, ele é super matemático, ele é todo entrecortado. Quando as pessoas assistem, elas não têm essa impressão, porque parece que elas estão ouvindo realmente uma família discutindo dentro da sua casa, mas ele é super matemático, assim, então a gente precisa estar muito afiado pra isso e, ao mesmo tempo, depois de tanto tempo fazendo, a gente já fica muito mais solto pra gente, né? A gente consegue achar uma partitura, assim, muito mais fácil de deixá-la acontecer. E por que Love, Love, Love? Isso é uma referência à música dos Beatles? É, porque quando o casal se conhece nos anos 60, 70, essa música, ela é emblemática ali pra eles, e ela acompanha depois esse casal até o final do espetáculo, que é o All You Need Is Love, né? Então eles escutam essa música e marca ali aquele momento desse casal se encontrando, se apaixonando, se conhecendo. E acho que também tem, além disso, uma... é... talvez alguma ironia em relação a isso, né, Débora? Esse Love, 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 três vezes, né? O que é que... o que é que estão fazendo em nome do amor, né? E como ele tá necessário nos tempos de agora, né? E como ele é confundido, né? Porque muitas vezes, assim, a gente ama e esse amor, ao invés de trazer liberdade, ele traz enclausuramento, né? Ele traz uma outra coisa, né? Em nome desse amor. E eu acho que o espetáculo discute isso também um pouco, né? Assim, que amor é esse? O que é amar? O que é uma relação de duas pessoas? O que é constituir uma família? Quais são as relações que se pode ter, assim, de afeto, de amor? Então eu acho que ele vai lidando o tempo inteiro e discutindo um pouco o que que se faz em nome do amor, né? Gente... De bom e de ruim. Sim, eu tô fazendo uma coisa em nome do amor hoje, que é receber as duas aqui, mas um detalhe muito especial que eu tenho pela Yara, que foi minha professora de teatro há 30 anos e você influenciou muito o fato de eu estar aqui hoje como jornalista cultural, assim, porque eu me apaixonei pelo teatro, pela cultura e eu fico muito satisfeita de estar com vocês aqui hoje. E aqui o convite, vou deixar vocês fazerem o convite, que até domingo vocês estão em cartaz aqui em BH, né? Domingo a gente tá em cartaz no Teatro do Minas Tênis e a gente sexta, sábado, às 20, domingo, às 18 horas e vai ser uma alegria a gente receber vocês nessa volta ao presencial e trazendo a peça aqui pra BH. E Love, Love é um espetáculo que, por onde ele se apresentou, né? A gente teve, assim, de verdade, retornos maravilhosos com as pessoas muito emocionadas, muito identificadas com tudo que vem. E saindo dali, apesar de terem se divertido muito, porque ele é engraçado, ele é humorado, as pessoas saem muito ligadas, assim, a todas as questões que ele propõe pra que... pra gerar reflexão, né? É muito legal, Love, assim, a gente que faz, a gente tem essa sensação de uma comunicação muito direta com o público, né, Débora? É, a gente entende que tem muita identificação, acho que principalmente porque a gente fala sobre três períodos, né, do mundo, assim, como eles afetam, como eles nos afetam, afetam a nossa maneira de criar nossos filhos, maneira da gente ser, mas a gente fala de dentro da sala de uma casa, então acho que todo mundo se sente muito identificado ali com aquela família, com algum desses personagens. Agora é o plus do Agenda aqui no YouTube, e eu tô aqui com essas duas maravilhosas, e eu queria saber, além do teatro, o que vocês estão aprontando por aí? Débora fez séries durante a pandemia, né? É, durante a pandemia, acho que logo quando começou, eu não tive nem tempo e fui fazendo muita coisa, assim. Depois a gente adaptou os espetáculos do grupo, mas aí eu voltei a gravar logo quando a gente conseguiu ter ali no audiovisual todos os protocolos, aí terminei uma temporada de Aruanas, e aí comecei, também a gente começou uma volta também, nenhum pensamento de voltar com o espetáculo, eu fiz um filme também durante a pandemia na Argentina, lá no Chuaia, todo falado em espanhol, e agora eu vou começar a gravar uma série de novo. Pode falar qual? Chama Fim, do livro da Fernanda Torres. Ah, que ótimo! Quem tá com você nesse filme? Ah, então, ainda tá bem no início, assim, então, da próxima vez eu volto com todas as informações corretas. E, Yara, você tá na novela, como é que tá sendo isso, assim, você, muito do teatro, é a primeira novela? É a primeira novela, nunca tinha feito, quer dizer, eu fiz uma participação na Tic Titas, né? Mas nunca tinha feito, eu abri essa porta do audiovisual graças a Debinha, que um dia falou, você precisa pedir licença da faculdade, porque eu tinha alguns convites, e eu falei, ah, eu tô à aula, tô dirigindo, aí pedi uma licença e comecei com chipados e fui fazendo umas coisas, e essa novela da Alicia Manso, que é uma autora maravilhosa, com um elenco extraordinário, né? E como fala questões femininas, muito fortes. É muito linda, é a Alicia, né? É a caligrafia dela, ela é realmente uma mulher muito atuante, assim, através da sua escrita e como uma pessoa no mundo, né, assim, e é maravilhosa. E essa personagem foi muito importante, assim, porque é uma personagem muito pobre, é a personagem mais pobre da novela, e muito polêmica, né? Uma mulher muito sem... Uma relação de... É, e sem apoio, né? Uma mulher só no mundo, e que certamente, toda aquela condição, a gente vê que é uma condição geracional, né, multigeracional, né, que já devia vir de mãe, de avó, de mulheres que são abandonadas, né, e que tem que dar conta de tudo, e que de repente mete os pés pelas mãos, porque tá ali dando conta da existência. Te conhecendo, eu imagino que essa personagem fosse mais simples e você cresceu a personagem? Foi, né? Eu não sei. Ela faz isso com tudo, porque Yara também, assim, eu tô tão orgulhosa de Yara na novela, assim, eu fico vibrando muito. Mas a Yara faz isso, assim, até quando ela vai preparar o ator, que a Yara também é um excelente diretor e preparador, ela faz com que os personagens cresçam também. Eu acho que complica um pouco, né? Você foi mais... Eu complico um pouco. Complica, complica. Gente, ela deu uma vez uma aula que era o seguinte. Eu complico. A gente tinha que jogar vôlei sem bola, e a gente tinha que, tipo, levar o negócio a sério, assim. Tinha sete, tinha... Imagina isso. Era uma coisa louca. E no final, tipo assim, pronto, agora vocês estão prontos pra poder, a gente vai fazer um festival, e a gente fez um festival, e todo mundo virou um personagem. Não fez um festival, por causa da aula de vôlei, né, gente? Isso, teve mais água passando debaixo dessa fonte. Teve, teve muito, teve muito. Mas você, ela é muito inventiva, né? E esse grupo, três de teatro, quando que vocês formaram ele? Quem faz parte? Conta pra quem não sabe. Nossa, foi na época que a gente fez A Serpente. Isso foi em... Em 2005. Em 2016, é. E aí, eu e a Yara e o Gabriel Paiva, que também é mineiro, e desde então, nesse primeiro trabalho, a gente decidiu se juntar, e depois, daí, fizemos vários trabalhos juntos, seis espetáculos, uma mostra. Serpente é maravilhoso. Aquele, aquele palco, aquele, aquele cenário, eu... É lindo, né? É maravilhoso. E a Yara dirigindo, né? E a Yara dirigindo. Os três primeiros espetáculos do grupo, você dirigiu os dois? Não, os dois. Os dois, porque eu continuei foi o Aderbal, né? É. Eu fiz como atriz. Mas, a Serpente, aquela cenografia do André Cortez, né? Que é um parceiraço da gente, né? Que faz todos os nossos. É, faz tudo. E vocês trabalham como equipe? Mineiro também. Pois é, é isso que eu ia falar. É uma confraria, né, Dani? É. Confraria. Rola um cafézinho com pão de queijo depois. A gente não consegue. Não, tem muita gente. Não, o Morris não é. Muitas pessoas que trabalham com a gente, do elenco até, assim, mas tem uma parte bem forte mineira, que a gente ama trabalhar. E como é que é, assim, receber esse público que vocês vão para o teatro e vocês dão de cara com várias caras conhecidas, né? Como é que é isso? Aqui, né? É, aqui. Então, a Débora até falou isso, né? Lá no Agenda, é a Agenda da TV, né? E, realmente, eu, pessoalmente, é o lugar que mais me deixa nervosa para estrear. É? É, porque são as pessoas que fizeram parte do que é mais fundamental em mim, no meu teatro. Então, eu vejo pessoas, assim, que, quando eu tinha 15, 16 anos, elas me falaram tantas coisas, assim, abriram tantas portas, me deram tantos insights, que eu vê-las hoje numa plateia, me tira completamente do prumo. É muito emocional para mim vir para BH. Que bom! Desde que eu desço ali em Confins e, sabe, hoje o Alexandre Cioletti falando isso, a gente tem muito amor pela cidade, sabe? E, assim, cada esquina, certamente a gente poderia contar uma história ali. Ali, ali, estava voltando do Estadual Central. Eu também estudei lá. Caralho! Então, Belo Horizonte é um... não é uma cidade, sabe? É um tipo de amor, de afeto, né, Débora? Nossa, é muito emocionante, assim, meu pai, né, que... Ah, que meu pai foi o grande, assim, incentivador, mesmo que ele não... Mesmo que ele não quisesse, ele foi, né, da minha carreira, da minha irmã, da Cíntia. E meu pai, ele vai todos os dias. Que lindo! Ele quer ficar no espetáculo, ele quer ficar no ensaio com a gente, vendo e até há pouco tempo ele também, né, ele estreou aqui, voltou aos palcos, mas ele tem muito amor, assim, e aí tá aqui com ele, com esse amor pelo teatro também. E ele assistindo sempre na plateia, muito bonito. Ai, que delícia! Ô, gente, então, imperdível, né? É love, love, love com mais amor ainda, porque... No palco, fora, em todos os lugares. Gente, muito obrigada, foi um prazer imenso recebê-las aqui, voltem sempre. Muito obrigada. Muito bom, muito receptivo tudo aqui. Que bom. Muito bom. Que bom. Boa sorte pro Agenda, né? Obrigada. Que resistiu. Resistiu. Muito bom. E a gente vai resistir sempre. Isso mesmo. Obrigada, Débora. Muito obrigada. Gente, tchau, é isso aí, e semana que vem tem mais.